Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar 8 dicas pra você melhorar cada vez mais a sua pronúncia no inglês. Bora lá! Bom, é meio que unânime que a pronúncia da língua inglesa é bem tricky, é bem tipo... Muita pegadinha, né? Muitas das vezes você não fala exatamente o que você está lendo. Tem muitas letras ali e quando você fala só tem um som. É muito confuso, eu sei de fato, todo mundo concorda nisso, que a pronúncia da língua inglesa é um pouco difícil. Não é nem que é difícil, é que ela engana muito, né? Então você precisa se acostumar bastante com ela. Então eu trouxe aqui algumas dicas pra você ficar cada vez mais tranquilo em relação à pronúncia e melhorar cada vez mais a sua pronúncia. A primeira dica, e é uma coisa assim que eu sempre falo, eu sempre recebo dúvidas e perguntas sobre isso lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá, arroba Cintia Sabino. É o seguinte, fale devagar. Vocês têm uma neura em falar rápido, né? Porque acha que falar rápido é chique ou que falar rápido você está falando mais parecido com o nativo. E gente, não necessariamente, tá? Inclusive, eu comecei a tirar esse mito da minha cabeça de que tem que falar rápido depois que eu conheci muitas pessoas nativas da língua inglesa que falam devagar. Principalmente lá na Inglaterra, eu conheci algumas pessoas que falavam muito devagar. Quando eu fiz intercâmbio lá, eu tive um professor que ele falava pausadamente. E nem por isso ele falou alguma coisa errada e nem por isso ele não soou legal, sabe? Eu sei que é um mito muito grande essa coisa de que a gente tem que falar rápido. Principalmente porque os americanos falam muito rápido. Eles têm esse costume de embolar tudo uma coisa na outra. Mas os britânicos não. Eles têm muito mais o costume de falar as palavras mais claras, mais separadinhas, sabe? Do que os americanos. E aí você vê que é uma pessoa nativa da língua inglesa falando devagar. Então, falar rápido não é falar igual nativo necessariamente, tá? Então, esquece essa coisa de que você tem que falar rápido porque pra falar rápido, blá, blá, blá. Não! Às vezes eu falo bem devagar no português. E eu sou nativa na língua portuguesa, né? Falar português legal não é falar assim, blá, 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 blá. Meu Deus, eu não vou nem entender o que você tá falando. Então, às vezes eu sinto que vocês têm essa coisa de que Ah, não, eu tenho que falar rápido, tenho que falar embolado pra parecer nativo. Não! Às vezes se você falar mais devagar, você vai conseguir pronunciar melhor as palavras e sua pronúncia vai ficar muito melhor, muito mais bonita, muito mais próxima da pronúncia original. Uma segunda dica é treinar a pronúncia das palavras separadamente. Eu já vou falar sobre treinar as palavras, né, as frases como um todo, porque isso também é muito importante. Mas treinar as palavras separadamente também é importante. Por quê? Às vezes você não está com um problema de pronúncia em várias palavras. Quando eu falo problema de pronúncia, é tipo, ah, meu Deus, eu tô com muita dificuldade de pronunciar tal palavra. E às vezes não é na frase inteira, é em uma palavra. Então se você parar, ver ali qual a palavra você tá errando e consertar aquela palavra, pronto, você resolveu o seu problema. Às vezes você fica ali várias vezes repetindo a frase inteira e continua errando a mesma palavra. Pratique também as palavras separadamente, isso é muito importante. Repita, 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 beleza. Agora, daqui a alguns dias, quando você se deparar com essa palavra de novo, repita, 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 até você se acostumar, até a sua boca pronunciar a palavra sem nenhum esforço. Ela vai meio que sozinha, sabe? Repita depois de mim. Depois de mim. Não, parla. Não essa parte. E aí, uma próxima dica é você se gravar falando inglês. Gente, essa dica é muito boa. Eu já fiz muito isso e de verdade funciona. Porque quando a gente tá falando, quando a gente tá conversando ou falando alguma coisa em inglês, a gente tá tão ali concentrado em falar as coisas corretamente, lembrar aquela palavra que você quer falar, que você não tá nem se escutando. Você não tá nem vendo como as palavras estão saindo. Então quando você se grava falando, pode ser vídeo ou pode ser áudio, depois você escuta, você não tá mais agora concentrado em ter que falar. Você só está concentrado em escutar. Agora você vai perceber os detalhes. E você vai perceber onde exatamente você tá errando. Às vezes, você não consegue de jeito nenhum falar uma palavra ou falar uma frase. E aí, quando você se grava falando aquilo e escuta, você vê exatamente onde você tá errando. Ah, é porque eu tô fazendo esse som aqui e não é esse. É outro som. Pode pegar uma cena de um filme, uma cena de um seriado. Coloque ali no mood. Assista a cena, né, algumas vezes. Pode ser uma cena curtinha de um minuto. Assista ela algumas vezes pra você saber o que as pessoas estão falando ali. É leviosa, não leviosa. Depois, tira o som, bota uma legenda em inglês e dá o play. E aí vai meio que como se eu estivesse encenando, sabe? Vai lendo ali a legenda e encenando. Pode até fazer vozes e tal. A voz, né, a voz desse personagem, a voz do outro personagem. Mas vai falando. Depois você termina. A gravação não faz gravação muito longa, não, tá? Coisas curtinhas, 30 segundos, 1 minuto. Ouve a gravação. Quando você ouvir, você vai conseguir identificar exatamente onde você tá errando. Gente, funciona. Uma próxima dica é você treinar com músicas, obviamente. Eu sempre defendo aqui o uso das músicas, porque foi assim que eu comecei a aprender inglês. E as músicas, elas têm uma vantagem muito legal, que é você praticar a pronúncia. Primeiramente, se divertindo, né? Porque é uma música que você gosta. Mas, principalmente, você pratica os linking sounds. Lembra que a gente falou antes sobre praticar as palavras separadamente, a pronúncia? Então, também é importante você praticar os congos, digamos assim. Então, os linking sounds. Por quê? Porque só falar as palavras separadamente não ajuda você a formar depois a frase. São práticas diferentes. O que são linking sounds, Cíntia? Por exemplo, eu tenho a seguinte frase. What time is it? Eu pronunciei certinho a pronúncia de todas as palavras separadamente, eu não pronunciei. Agora eu vou falar a frase toda junta. What time is it? Nossa, não ficou parecido com o jeito que eles falam. Mas, de novo. What time is it? Nossa, não ficou de novo parecido, mas eu tô falando a palavra certinha. Sim, você está pronunciando cada palavra corretamente. Só que ninguém fala uma frase assim. Assim como no português. Ninguém fala as palavras separadamente. Viu o que eu acabei de falar? Fica estranho. Fica estranho. Ninguém fala fica estranho. É fiques, fiques, fiques estranho, fiques. Esse fiques é o linking sound. Ninguém fala fica estranho. Alguém pode até falar. Mas eu falo fica estranho, né? Ainda mais se for uma fala informal. Então, essa frase em inglês que eu acabei de falar, ela seria... What time is it? What time is it? What time is... What time is... What time is it? Z, z. Só que não tem Z. Não tem nenhuma sílaba Z. Sim, isso são linking sounds. Assim como não tem nenhuma sílaba key. Não existe isso em fi... Fica estranho. Não é em ki. Só que eu falo fique, fique, fique estranho. Então, tem muitos sons que você não tá vendo. Mas eles são os linking sounds. Então, what time is it? É assim que soa mais natural, pelo menos, pro sotaque americano. Tá? Então, what time is it? What time is it? Então, a música é legal também pra você pegar esses linking sounds. Por quê? Porque você vai querer copiar, né? Escutar como o cantor está cantando e repetir. Essa é a melhor maneira. Porque na música ele vai cantar. What time is it? Inclusive, tem a música do High School Musical. Que eu estudei muito essa música pra aprender. Que é... What time is it? Summer time. It's our vacation. Né? Essa música pra textura. What time is it? Summer time. It's our vacation. Eles falam... What time is it? What time is it? Só que quando eu aprendi a falar essa frase, eu não sabia o que era linking sounds. Eu não sabia nada disso tecnicamente. Só que eles falavam... What time is it? Is it? Eu repeti. What time is it? Então, você aprende também as frases. Isso é muito importante. Próxima dica é você praticar o seu speaking. Sim. Pra melhorar a sua pronúncia, você precisa praticar o seu speaking. Conversar. Falar. Por quê? Porque, gente, chegar ao nível de você pronunciar uma palavra corretamente é muita prática. E como é que você pratica muito falar uma palavra? Conversando. Porque se você não conversar, você vai ficar só naquela coisa monótona, né? De repetir quando você vem a algum lugar. Não. Quando você tá conversando, você vai usar a palavra need milhões de vezes. Você vai usar a palavra want milhões de vezes. Você vai usar a palavra you milhões de vezes. E você nunca vai usar a palavra you, vai falar essa palavra milhões de vezes se não for numa conversa. Não tem como. Você precisa conversar. Então, é muita prática através de uma conversa. Mas, Sinti, eu não tenho ninguém pra conversar. Essa é a dúvida. Meu Deus. Não tem ninguém pra conversar. Você tem amigos. Se não tiver, faça amigos que estão aprendendo inglês. Pratique com eles. Familiares que estão aprendendo inglês. Colegas de trabalho que estão aprendendo inglês. Sinti, mas eu não tenho ninguém. Sou sozinha nesse mundo. Faça um curso presencial. Tenho amigos lá. Sinti, mas eu não tenho escola de inglês na minha cidade. Faça um curso online. Sinti, mas eu não tenho internet. Tem sim que você assistir esse vídeo. Sempre tem uma forma, gente. Sempre. Inclusive, muitas pessoas falam Ah, eu não tenho ninguém. Ou então eu não quero conversar com um amigo que eu conheço. E tal. E entro no caminho da fluência. Que é o meu treinamento. Já fazendo um jabá aqui, né? Que não tem como. Tem aula de conversação no meu curso. Então você não precisa conhecer ninguém. Você não precisa forçar uma amizade com ninguém. Você não precisa nada. Você precisa entrar no curso. Vai ter um link. Aí você marca a sua aula de conversação. E tem as suas aulas de conversação toda semana. Durante todo o período do curso. Pronto. Achei uma pessoa pra falar inglês. Tá? Mas Sinti, eu quero fazer com o meu amigo. Faça com o seu amigo. Não tem problema nenhum. Você só precisa fazer de algum jeito. Próxima dica. Exercite muito o seu listening. Pratique. Ouça muito, 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 muito. E repita. Faça aquela mesma dinâmica da música, sabe? Vai repetindo. Ah, falou essa palavra completa num seriado. Eu vou lá e repito. E até mesmo você já vai usar ali a sua atividade de listening pra você fazer até mesmo aquela atividade de gravar o que você tá falando. E por último, uma dica mais pra quem, né, já está mais ali há mais tempo estudando inglês, que são os podcasts, né? Quando você escuta um podcast, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui. E você tá só ouvindo. Você não tá vendo nada. Então a sua audição fica muito mais aguçada. Porque você não tem uma ajuda visual. Você precisa o quê? Focar muito no que você tem. Que é aqui no áudio. Então você vai reparar muito mais a pronúncia das palavras. Tudo fica muito mais acentuado, porque você não tem a ajuda da visão, né? Não tem vídeo, não tem legenda, não tem nada. Mas, se você tá começando a estudar inglês hoje, Sintia, não fala nada, the book's on the table, não comece por podcast. Porque vai ser muito difícil e isso pode até te desanimar. Então assim, ah, Sintia, mas olha eu, será que eu posso podcast? Tá estudando já há algum tempo? Já sente uma certa segurança. Não é, meu Deus, eu preciso saber tudo de inglês, não. Mas, ó, eu já tenho algum vocabulário? Já consigo ler? Beleza, eu vou ouvir. Ou então testa, ouve. Se você não tem algum lufas, continue estudando de outras formas. Música, seriados, enfim, todas essas formas que eu falei aqui, tá? É uma dica pra quem tá há um pouquinho mais de tempo estudando inglês. Na verdade eu falei que era um 8 foram 7, né? Então é isso, pessoal. Coloca aqui nos comentários qual dessas dicas você vai colocar em prática, começar a colocar em prática a partir de hoje. E o que você já faz hoje pra melhorar a sua pronúncia? Me conta aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.